Senhoras e senhores, apertem os cintos porque a nossa viagem gastronômica vai começar agora. Hoje é dia de segredo da receita internacional com selo de patrimônio da Unesco. Olha, o nosso chefe, o Guga Rocha, ele apresenta os sabores e encantos de Alba, gente. Uma pequena localidade italiana declarada cidade criativa para a gastronomia. Deu fome, né? Deu muita fome, Tícia. Olha, motivos para honraria não faltam. Os vinhedos e o sol desse recanto, com pouco mais de 30 mil moradores, são realmente privilegiados. E não é por acaso, o nosso chefe foi até a região de Piemonte justamente para apreciar o melhor vinho do lugar, além de caçar e degustar as valiosíssimas trufas brancas. Um tesouro no sabor e no preço. E para fechar, um talharim irresistível. Então, ó, chega de papo e mande aqui, te fa bem, né, velho? Olá, família da cozinha, eu sou o chefe, Guga Rocha, e eu estou hoje na Itália, na região de Alba. Uma região internacionalmente conhecida por todos os chefes de cozinha, porque aqui existe um ingrediente muito especial. Eu estou falando das trufas brancas de Alba. Um ingrediente caríssimo, diferente, e essa matéria exclusiva vai para você, que sempre teve curiosidade de saber um pouco o que é essa tal de trufa aí. E a gente vai numa vinícola mostrar para vocês também um pouquinho dessa cultura local do vinho. Então tá no ar o segredo da receita internacional hoje. Vamos que vamos! Olá pessoal, eu estou aqui numa vinícola incrível que chama Cantina de Cinco e Sonho. E eu estou aqui com o Elvis, que é uma cara nova na região, fazendo um vinho super tradicional, mas trazendo sangue novo e mostrando um pouco do que a região tem de potencialidade. Esse vinho é um pouco diferente, eu não sei se é melhor ou não. Eu não digo que esse vinho é melhor do que o outro, mas tem uma ideia diferente, uma opinião diferente sobre o vinho, sobre o bairro, mas é um tempo muito tradicional. Então temos o futuro e o passado no mesmo vinho. O que é a importância do vinho na região e nas trufas? Todas as pessoas que vêm aqui agora, elas vêm para a trufa e para o bairro. Eu acho que para todos os negócios da área, o 50% do total de vendas, do total de turismo que está construindo essa área, é feito pela trufa. Um mebiolo de Alba 2020, em 2021. Olha que coisa linda. Olha só para vocês aí hoje em dia, hein? Nossa, que maravilha. Então é isso, gente. Hoje eu vou mostrar para vocês a trufa. Então vamos lá, casa a trufa comigo? Começamos aqui a caçar as trufas, os cachorros já estão ali na frente, o bosque é super bonito, e aquele ali é nosso tartufaio. Não fala uma palavra em italiano, só fala um dialeto permontês, nós temos um intérprete ali que fala inglês e o dialeto dele. Então vamos ver se a gente dá sorte hoje, consegue achar alguma trufa, de preferência branca. Tartufaio, gente, é o senhor que trabalha caçando as trufas na natureza. Essas trufas são cogumelos selvagens que dão embaixo da terra. E para achá-las, ele utiliza os cachorros. Antigamente utilizavam porcos, mas os porcos comiam as trufas. Então para evitar que isso acontecesse, começou-se a utilizar cachorro. E eles são altamente treinados. E cachorros desse estilo aí podem valer até 3 mil euros. E esses senhores fazem esse trabalho há gerações. O filho dele, ele, o pai e o avô trabalhavam com isso, com a busca das preciosas trufas brancas de alma. Então ele dá de um petisquete para os cachorros, e aí eles ficam animados para ir lá atrás da trufa. Parece que achamos alguma coisa, hein? Parece que achamos alguma coisa. O cachorro acha, e depois ele vem com essa ferramenta e vai tirando a terra ao redor. Se você o tirar de um pouco... Acho que tem dois. ...muito rápido, eles podem romper. Parece uma coisa simples, mas não é. A gente está andando muito tempo aqui, são horas para achar. E devido um pouco a mudança climática, houve mais difícil. As pessoas estão menores. É um bom trabalho, né? É, mas, mas, mas. Conseguimos encontrar a trufa branca de alba. É um dos maiores ingredientes do mundo. Uma como essa aqui deve valer mais ou menos uns 600 a 700 reais. Caro, né? Isso é muito perfumado. Vamos lá. E agora estamos aqui com as trufas que a gente conseguiu caçar aqui com o Enios. Essas duas belezuras aqui que encontraram. E, ó, perfume... É, é incrível. O prato é bem. Não, 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 não. Não, não, não. Já estamos no restaurante Leroc, do Chef Máximo. E ele vai ensinar para a gente uma receita usando apenas dois ingredientes. Gente, dois ingredientes e o terceiro é a trufa. Como será que é isso? Vem comigo. Tchau, Bárcio. Tchau, Bárcio. Tchau, Bárcio. Tere, que coisa foi preparada? Tchau, Bárcio. Penso um piato de talharim ao burro com tartufo. Tchau, talharim ao burro. Talharim é um tipo de massa da região. E ao burro, burro é manteiga. Tchau, Bárcio. Vai ensinar para a gente, a gente vai aprender agora. Andiamo. Andiamo. Andiamo, agir verdade. Essa massa aqui é a talharim, que é bem típica da região. Famosa porque é 40 pobres de ovo. Caramba, gente, olha isso. É super famosa porque são 40 gemas de ovo. Para um quilo de farinha. Para um quilo de farinha. Imagina, se mete de óleo na água, não. Não, só o sábado. E não se coloca óleo na água. É um chefe italiano famoso que está falando que não coloca azeite nem óleo na água do macarrão. Só muita água e sal. Adiante. Vamos. Então ó, muito simples. Ele colocou aí uma xícara de manteiga, mais ou menos, e umas duas colheres de sopa de água. Mais ou menos isso. E aí ele vai mexendo até virar essa emulsão. Lembrando que é a água da cocção da massa. E aí simplesmente ele vai colocar o macarrão que já está cozido nessa mistura de água com manteiga. Vai misturar ali para emulsionar. E você tem um molho sensacional. Feito apenas com água e manteiga. Super tradicional italiano. Olha só que coisa mais linda que fica esse macarrão. Um dos pratos mais simples da cozinha nacional italiana. E vem, tá com o esco. Um dos pratos mais prestigiosos do mundo. Uau! Fala um pouco da importância do tartufo bianco à água. O que é isso? Ormai são mais de 90 anos que temos uma fira internacional de tartufo. Ele está falando que há mais de 90 anos tem a fira internacional da tartufa aqui, que é uma fira incrível, super importante. Então assim, outubro e novembro vem o mundo inteiro. A gente, o mundo inteiro, os grandes chefes de cozinha do mundo, os celebridades, presidentes, todo mundo vem para cá para observar essa fira. E a gente, caçou trufa, conhecemos a região, viemos aqui com um grande chefe. Eu vou terminar provando essa delícia, agradecendo. Ah, isso é gratissimia. Gratire. E ó, quando vierem aqui, venham no restaurante desse cara que é sensacional. Sou o chefe do Galocha, até a próxima, boas receitas. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Fiquei curiosa. É isso aí, vamos para a Alba juntas? Vamos, vamos. Muito chique.